Quando a gente tem essas níveis que estão relacionadas com HPV, a gente opta por tratamentos menos mutiladores, menos invasivos. Então, a gente dá preferência para o tratamento do nível 2 e nível 3, que são as lesões mais graves, para fazer tratamento com laser. O tratamento pode ser destrutivo quando a gente não tem suspeita que já seja um câncer. Já a nível diferenciada, que essa é relacionada com o líquen, e nesses casos a gente faz cirurgia, então a gente retira a lesão com margens. Então, dependendo do tipo de lesão, se é uma lesão que é relacionada por HPV ou se é relacionada com líquen, a gente muda o tratamento. E é muito comum essas lesões serem multicêntricas, ou seja, elas estarem em vários locais da vulva e não em um local só. E às vezes elas são muito extensas. Por isso que as níveis relacionadas ao HPV, a gente opta por um tratamento que seja menos invasivo, porque senão a paciente vai ficar mutilada. A área, às vezes, que tem que fazer ressecção, é muito extensa. E a área que precisa ser retirada, a gente disse que tem que ser retirada com margens livres. O que que é isso? Tem que ser retirado com pele saudável em volta, para a gente ter certeza que foi retirada a lesão por completo. E às vezes, dependendo do local, pode estar em clitóris, em corpo perineal, que ali é a região entre o final da vagina e o começo do ano. Nos pequenos lábios, nos grandes lábios, que são os lábios internos e externos, às vezes tem que fazer uma ressecção muito ampla. Por isso que a gente prefere tratamentos destrutivos.